Gostas de uma boa história? Quem é que não gosta? Prepara-te para partir numa viagem à volta do mundo e ouvir as histórias mais fascinantes de todo o globo. Aprender como a baguete foi inventada? Voar sobre a Pérsia num tapete voador? Ou dormir uma siesta numa rede com um rei? Tudo o que tens de fazer é sentar-te, descontrair e desfrutar do programa. Nós tratamos do resto. Mini Matiné. Novos episódios, agora no Baby TV. Baby TV.